Salve, salve, família do Mansão Aromba, estou aqui na Gabriela Falsino mais um dia aqui para o quarto episódio aí do Turismo Desplicável, hoje o bagulho vai ser louco, hein? Hoje é hoje que eu choro e minha mãe não vê, estou brincando, o carinho que eles tratam aqui nem sente dor Estamos juntos, família, vai acompanhando aí, vamos embora, vamos ver se vocês abrem aqui para nós, né? Bom, vamos lá, vou tirar uma radiografia, tá? E a gente avalia esse dente, que seria a necessidade mesmo de tratamento, tá? Vamos lá, já tem que levantar o canal mesmo, pode ficar anestesia, um pouquinho dolorido, tá? Não, mas qualquer coisa é só levantar a mão Não, não sei, não sei Tem alergia ou não, tá lento ou não? Não, eu não saiba Você tomou na que você vinha, na que eu trouxe a supa? Não, 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 aqui não Deu não? Não Ele ia ser umzinho de leve, né? Você se me adormecer bem aqui no instantinho, você me avisa, tá? Aqui? Isso Aqui não bateu? Vamos lá, vamos lá. Vou colocar uma proteção agora, para evitar que você vira algum produto indesejado. Abre bem. Se você sentir a dor de dor, você levanta a mão. Dor? Ok. Tudo bem? Vamos lá, vamos lá. Pode fazer, até onde eu consigo fazer a instrumentação para a limpeza do canal. Está assistindo alguma coisa? Agora eu vou fazer a instrumentação do canal com a limpeza do tapéria, tá? Tudo bem? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.